Música 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 Unboxing de Ultra Street Fighter 4 Música 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 torna-se ultra cara só que eu tô aprendendo um pouco os especiais de alguns personagens é complicado para mim para soltar especial é uma desgraça do play 3 embora que o play 3 eu acho que é melhor para jogar esse jogo do que o xbox sem querer criar rivalidade aí valeu o foda que o mais divertido é jogar online mas muitas pessoas não jogam a internet é tão ruim que não alcança o povo só quer jogar um contra um ninguém joga modo torneio oito pessoas de dupla é difícil ver alguém jogando só você encontrar a service simples e a mim que jogar essa porra aqui para a gente dar um pau doido aí e esse papel aqui que eu não desce você não me mexer nisso eu não vou esperar sair o 5 aí para aprender melhor eu vou tentar conseguir se quiser jogar comigo me adiciona aí tá aparecendo na tela e meu nick no play 3